Israel realizou um ataque em grande escala na Cisjordânia ocupada. O exército israelense realizou nesta quarta-feira o que chamou de uma operação antiterrorista, de envergadura incomum em quatro localidades e em dois campos de refugiados. A violência aumentou na Cisjordânia após o início do conflito em Gaza. A Cisjordânia é um território ocupado por Israel desde 1967. As forças israelenses indicaram que eliminaram nove terroristas, mas o Ministério da Saúde da Autoridade Palestina, que exerce competências limitadas na Cisjordânia, divulgou um balanço de 11 mortos. Segundo Hamas, três dos mortos no campo de refugiados de Jenin são membros de seu braço armado. As operações israelenses também deixaram 24 pessoas feridas, segundo o crescente vermelho palestino. A ONU destacou que entre as vítimas há crianças e considerou que a operação corre o risco de agravar, seriamente, uma situação já catastrófica. Desde o início da guerra em Gaza, mais de 650 palestinos morreram na Cisjordânia ocupada por ações do exército ou de colonos israelenses, segundo um balanço feito com informações da Autoridade Palestina, que administra parcialmente a região. Do outro lado, pelo menos 20 israelenses morreram nesse território, entre eles soldados atacados por palestinos ou em operações militares, segundo dados oficiais de Israel. Na faixa de Gaza, devastada por mais de dez meses de guerra entre Israel e o movimento islamista Hamas, o Programa Mundial de Alimentos suspendeu suas operações após o bombardeio contra um veículo da ONU.